Eu vou pegar uma pinça pra te jogar. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Cadê a mãe, cara? Olha, até aqui, ó, Tenente. Olha, ele caiu tudo de fora, hein? Peraí que eu devo dar uma pistola. Ai! Ai, olha aqui! Olha a mãe da aqui! Ah! Come on, come on, buddy. Come on. There we go. He's coming. Keep going, buddy. Oh, my gosh. Oh, my gosh. Yeah, ripping it would be disastrous. I think only because we're biologist, we can actually stand there. It's huge. Oh, my gosh. Ricky's coming. Oh, what's that black stuff on? You did this by yourself, Kyle? Those are the spines, yeah. Oh, they are huge. How long does it take to... Ow. Ow, it feels like... Is it out? No. Is he moving? No, I think he's there. Just if you feel resistance, don't keep pulling. Oh, God, that hurts. Ow. Oh, God. He's out? No. Is it bleeding? Just some, like, yellow stuff came out. Oh, do you see it in the frame? Yeah. Oh, my God. Is it gross, babe? I'm afraid to look. How's the pain? Yeah. Not bad. It's still right there. It's just going up. Yeah, because I can see. She's crowning. She's crowning. Oh, fuck. That's a nine. Okay. 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 Oh, my God. Oh, yeah, oh, it's coming. Oh, yeah, oh, it's coming. Oh, yeah, oh, it's coming. Oh, come on. Make him move. I don't know. Sometimes if I squeeze hard, maybe I should just like... Oh, oh, look at this, everybody. Oh, 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 look at this, everybody. Oh, 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 oh Um bebe é um gusaninho, né? Tens um bebe � a peça E assim? Me é sofrE Vamos ver se ele vem Eu vou vir 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 Vou sair... Espera... Outra vez... Não sai, não huele... Ai... Ai, ai, ai... Está bem? Isso... É um pouco agora... Ah, legal... Ah... 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 Isso... Ok, vamos fazer... Isso... Isso deve ser tudo... Ah... 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 Estitar, né... Oh... Ah... Oh... Oh... Oh, 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 oh. This is Craig coming out, baby, coming out. Oh, that is not small. Pull, pull, pull. Oh, my God. Oh. Come on. Sweetie, do you want someone else to help push? Some tweezers. Oh, yeah, it's coming. Oh, there we go. Oh, that fucker hurts. Yeah. Oh. Oh, I got all fucking videos on. Oh, how did you do this by yourself? Lordy, Lordy. That must have been so gross. No, váyanlo. Se lo tienes que sacar a huevo. Calma, calma, pero no lo vas a sacar a huevo. Ahí viene, ahí viene. Disculpe, pero sabroso. Ay, qué cosa, eh. Qué bonito. Y ya está más o menos del tamaño, eh. ¿Puede ser qué? Un poquito más chico, pero... Pero no está tan peludo. Ay, jújala. Pero si es la sangre de tu sangre de tu sangre. Está saliendo de ti, Marina. Ay, va de regreso. No. No. É claro? É claro? Sim, eu posso ir lá. Oh, meu Deus. Eu quero ver o que aconteceu com você. Espera. Oh, f***. Você quer um outro set de espalha? Não. Você quer um dois? Espera. Dan, pode você pegar isso? Eu vou pegar o outro peiro. Não. Boom. E aí E aí E aí